E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal de One Nintendista. Vamos pela terceira vez em pouco tempo, fazer o mais infinito de uma hack, de uma load aí. Agora essa hack aí, The Gatekeeper Strikes Again. É uma hack que vai ser lançada em 2023. Olha, ela tá em fase de demonstração ainda, pelo usuário Gamit 2004. Ela vai ser lançada ano que vem, porque ele fez uma demo aqui de sete ou oito fases. Então eu decidi baixar e mostrar pra vocês aí. A grande diferença é que tem um robô aí, o que me chamou bem a atenção. Não sei se vai ser um match final, sei lá, né? Então eu vou dar um start aqui e vamos conferir a história então. Esse robô tá de novo ali com uma bolsa nas costas, uma bolsa verde lá. E aí mais ou menos a história do game, né? Lembrando que é um hack demo. Tem muita coisa a ser feito ainda. Pode ter alguns bugs. Olha que mapa legal galera aí. Pode notar aí essa água movimentada aí ó. Bem legal, né? Bem desenhado. Tomara que termine essa hack logo. Tô bem curioso nela. Ah lá, os quadrados já viraram inimigos, né? Tem que pular mais fraco pra pegar aqui ó. Matei uma bullet ali. Ela tá cinza, diferente né? Deve ter uma coisa aqui. Tem. E aqui tem nada, tem nada. Nada ainda, nenhum cana por enquanto entrou, né? Ai, nossa caramba. Acabei sendo assustado ali pela... Pela bullet, né? Ai, nossa. Aqui é bem interessante galera. Baixem aí, pode jogar à vontade. Vou deixar o link no comentário fixado aí, né? Opa, aqui pegamos uma flower. Agora ajuda pra caramba, né? Opa, tem uma coisa ali em cima, hein? Ah tá, beleza. É, peguei três Yacht Coins, olha lá. São cinco, né? A outra eu não achei não. Provavelmente aqui morre, né? Nossa, que madeira essa flor aqui, grandona aqui. Sprite bem feito e bem trabalhado, né? Beleza, passamos aí quatro flor ali, né? Quatro flor de quatro Yacht Coins. Pegamos aí, não sei se vou achar a quinta, né? Que acho que é lugar de passar, eu acho. Saga em wall jump? Não. Wall jump aqui não sabe. Consegui aqui na parede assim pra subir, ó. Vê se tem uma coisa aqui embaixo. Não. Beleza, passamos a primeira fase aí. Gostei muito, muito bem feito, né? E final também aí, parece que tá entrando, sei lá, no subterrâneo ali, ó. Tem uns corais no chão ali. Interessante, gostei. Segunda fase então, galera. Vamos ver aí. É a Cave of Monsters. Caverna de Monsters, alguma coisa assim, né? Então, galera, deixa o like. Não se esqueça de deixar aqui do like, se inscrever se não for inscrito, né? E compartilhar o vídeo com os amigos aí. Minha voz tá um pouco zoada hoje que eu tô gripado, né? Não se esqueça de deixar mais. Nem mais que eu vou trazer vídeo pra vocês aí. Ai. que sabe que eu gostei de deixar o taludo dessa房 Belti? Não entendi. Ah, nunca tá ligado um pouco! É o Chucky! Uma coisa para baixo eu tenho certeza, não tem nada não, aí eu só vou caçar morte só se eu for lá Nada para cá também O que está aqui em cima? Beleza, uma vida, show Aí em cima não tem nada, então vamos voltar aqui, o caminho é por aqui com certeza É, parece que passamos né, eu acho né Finalzinho da fase então eu acho né, da saiba da caverna, pegando os outros flores né Deu um candace e entra, provavelmente aproximando o final, mira a fase ainda Caraca, esqueci que nem passei o meio da fase ainda Não entra, esse aqui entra, também não entra Pegamos uma florzinha para dar aquela moral né Ai caramba, eu dei mole ali, eu sei que não tem plataforma ali embaixo né Achei aquele matinho ali era para segurar a gente, mas vambora Tem um matinho ali embaixo, achei que aquele matinho serviria para segurar a gente né, mas não é o caso não, sempre não A gente realmente cai lá no abismo mesmo Aqui já passei, não dei nada aqui, tem uma Tem que dar uma moral aqui não, tem que pular bem forte aqui ó Beleza, acho que passamos agora aí, eu acho né Achei morrendo uma vez ali, mas agora já era, já foi Esse pé aqui, para que será hein Opa, tem ali uma flor ali embaixo né, flor e não a... Eu acho que hoje não vou pegar não, porque eu não peguei as anteriores né, acabei morrendo Aí está de boa A fase é bem grande, achei que não era tanto não, mas é bem grandinha Sprite aqui, tem uma cachoeira atrás, que legal Ainda passamos aqui com um bichinho na mão, pegamos uma vida Beleza Acabei morrendo dentro de bobeira, nessa fase mesmo né Confundi uma plataforma ali com um arbusto, mas é isso aí Vamos na terceira fase então Tipo uma ilha Então vamos na terceira fase aqui né Fase do Lakitu Ele vem com essa armadilha aí, essa vida aí aparecendo aí ó Te instigando, se você pegar já era Para a gente atacar com vários espinhos né Aquele mexinho com espinhos que a gente esqueceu o nome dele agora Vai voltar Ele sempre volta esse Lakitu aqui Ele sempre volta esse Lakitu aqui Vamos lá Agora então com o Bicho do Lakitu ali por enquanto ele fica de volta e já podia ter de volta Beleza, peguei aqui um power-up né, pra dar um barói tanto. Passamos ai galera, pra terceira fase passamos ai de boa, morri de bobeira ali, mas é isso ai, vamos pra quarta ai né, acho que é uma fase antes de entrar no cano lá, essa ai é a treetops que maneiro, cenário lindo em, não entendo nada aqui, vambora então. Muita bem feita né, cara? Muita bem feita né, cara? Ai cara, não fui enganado ali pelo próprio movimento né, pulo que longo hein. Beleza, vamo nós então. Tem que ter muito controle lá, pra segurar o B, botão de pulo pra cair em cima dos inimigos, ele tem bastante controle né. Meio da fase, beleza, acabei morrendo ali, aí voltei aqui um pouquinho atrás né, no checkpoint, morri de bobeira ali galera, mas faz parte isso ai. Aqui eu sei que não tem nada, anteriormente não achei nada né. Nada pra mim né. Opa, aqui entrou, beleza. Deve ter que talvez um... Ah, tá bom, já valeu a pena entrar aqui. É, tem nenhum Yoshi coin né, adianta nada, eu já peguei, não peguei as outras, não tem de hoje né. Pegar eu peguei, mas eu morri, então zerou. Vamos voltar ai pra fase, o caminho normal, bora. Beleza. Fase muito bem feita também né galera. Mestre. Fase muito bem feita também né galera. Deu ruim, deu ruim, hein? Como passar de semestre aqui, hein? Então vamos lá, galera. Acho que eu sei o esquema aqui. Tem que deixar ele bater na parede. Depois que ele bater na parede, ele dropa um inimigozinho, né? Tem que pegar esse inimigo aqui, ó, e jogar nele. Meus pancados já dei, não sei se é 3, se é 4, se é 5. 3 já foi. 4. Passei, passei, passei. Passei, beleza. Foi de boa ali, foi fácil de aprender. O esqueminha, né? Só pegar os inimigos que ele dropa ali quando ele bate na parede e jogar nele. 4 pancadas ali e acabou. Então vamos ver se tem sequência fácil ali, né? Entrar nesse cano aqui. Já passei uma deles, já passei 4 fases, não sei se tem mais, né? É, realmente. Então, galera, vou deixar pro próximo vídeo aí a segunda parte, né? Segundo mundo. Até porque o hack é uma hack demo, então não vai ter muita coisa pra fazer no momento, né? Agradeço quem ficou até aqui. Aqui eu passei o primeiro mundo aqui. As 4 primeiras fases. Hack muito boa, muito bem feita. A dificuldade dela é média, eu achei até agora. É isso aí, nós vemos no próximo vídeo. Deixa o seu like aí e se esqueça se não for inscrito. Até o próximo vídeo, valeu!